Olá, amigos do meu canal no YouTube! Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão envolvendo a equação do segundo grau e média aritmética. Vamos ao enunciado. Considerando que a equação x² mais 11 igual a 12x tem duas raízes reais diferentes, pode-se dizer que a média aritmética dessas raízes é... Aí você tem os itens. Você pode e deve pausar o vídeo, tentar resolver e logo após seguir com o vídeo para poder ver se sua resolução bate com a nossa, se o seu resultado confere com o nosso. Então, vamos em frente. Olha, nessa primeira linha aqui, a única coisa que eu fiz foi pegar a nossa equação original e esse 12x que estava aqui do lado direito da igualdade, eu coloquei do lado esquerdo, eu mudei ele de lado, e quando a gente muda de lado, muda o sinal, né? Você está vendo que o 12 não tem nada do lado dele aqui, então o sinal seria positivo. Então, quando ele veio para o outro lado, ele veio com o sinal negativo. Então, você tem x² menos 12x mais 11 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. O coeficiente de x², você não está vendo aqui, é porque ele vale 1. O coeficiente de x é menos 12 e o termo independente de x é 11. Normalmente, a gente identifica com as letrinhas, né? A gente diz que o a vale 1, o b vale menos 12 e o c vale 11. Bom, qual é o objetivo da gente ao resolver a questão? É calcular a média aritmética das raízes. O que são as raízes de uma equação do segundo grau? Bom, são as soluções, né? Certo. E a gente quer calcular a média aritmética. Bom, a gente sabe que uma equação do segundo grau pode admitir ali duas raízes, né? No caso, ele já vem dizendo aqui que essa equação tem duas raízes reais diferentes. Bom, a gente pode resolver encontrar essas duas raízes reais diferentes e depois calcular a média aritmética delas, né? A média aritmética de dois números é a gente somar esses dois números e dividir por dois. A média aritmética de três números, você soma os três números e divide o resultado por três. E a média aritmética de quatro números, você soma os quatro números e depois divide o resultado por quatro. E assim vai, né? Bom, a gente tem duas raízes. A gente deve somar essas duas raízes e dividir por dois. Precisa! Será que é necessário resolver a equação e encontrar as duas raízes? Claro que não, professor. Você quer calcular a média aritmética? Você vai somar as duas raízes e depois dividir por dois. Existe uma fórmula que te permite calcular a soma das raízes. Essa fórmula aqui, ó. A soma das raízes é o oposto de B dividido por A. Então, eu nem vou ter que resolver e encontrar cada uma delas, não. Basta usar essa fórmula que eu já vou saber o resultado. A soma das raízes. Bom, então vamos em frente. x1 mais x2, a soma das raízes vai ser o oposto do B sobre o A. O B vale quanto? O B vale menos 12. Então, o oposto de menos 12 é quanto? 12 aqui em cima, né? Dividido pelo valor do A. O valor do A é o coeficiente do x², né? Vale quanto? Quando não tem nada escrito aqui é porque vale 1. Ah, professor. Então, x1 mais x2 vai ser igual a 12. A soma das raízes é 12. Por quê? Ah, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. E uma fração é uma divisão, né? O numerador é dividido pelo denominador. 12 dividido por 1 é 12 mesmo. Muito bem. Terminou? Claro que não. Ainda falta calcular a média aritmética. Como é que é mesmo, hein? Você soma os dois valores, professor, e divide o resultado por 2. Então, você vai me dizer que x1 mais x2 dividido por 2 é a média aritmética? É isso? Com certeza. Então, é a mesma coisa que 12 dividido por 2. Dá quanto? Dá 6. É por isso que o item correto é o item B de bola. Olha, obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero mesmo que ele tenha sido útil para você. Caso você tenha interesse em aulas particulares comigo, professor Demócrus Rocha em Fortaleza, O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!